Boa tarde, ministro, boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta para o senhor e outra para o ministro. Só para tirar dúvida, a discrepância passou de 300 para 200. A discrepância ocorre não só na primeira fase, ou seja, quando tem a correção 1 e do corretor 2, mas também se a terceira correção for discrepante, mais de 200 pontos, aí sim você vai e encaminha para a banca, é isso? Isso. Para o ministro, eu queria... E, além disso, se a discrepância existir em uma competência qualquer com mais de 80 pontos, vai para o terceiro corretor. E, da mesma forma, se repetir a discrepância, vai para a banca. Então, a banca é uma instância de segurança final, mas, além de reduzir de 300 para 200 pontos, portanto, a dispersão para um terceiro corretor é mais rigorosa, também a dispersão em cada uma das competências passa a existir que não existia antes. Com isso, a margem de erro se reduz e a margem de convergência, num texto que é subjetivo, ela atende à convergência. E me permite... Por isso, esses filtros. Me permite isso, ministro. O terceiro corretor, se ele for discrepante, vai para a banca. Você não tem a palavra final, porque, quando você tinha só três, você tinha... Essa questão, o terceiro, dava a palavra. Desculpe. Quando você tinha só três, o terceiro corretor era a palavra final. Agora, não. A discrepância vai para a banca. Ministro, eu queria saber por que houve essa mudança de metodologia. Foi por causa das ações na Justiça, no ano passado, de toda aquela problemática em relação às notas da redação. Qual é a previsão de participação de candidatos no Enem esse ano? E se, com a lei de acesso à informação, o que vai mudar para o candidato? Ele vai ter acesso às provas, às notas, às correções? O que a gente pode dizer sobre isso? Olha, primeiro, por que nós aumentamos a exigência na logística e na gestão? Porque, apesar de não ter tido nenhum problema no ano passado, nós achamos que, com essa certificação mais rigorosa, nós teremos ainda mais segurança de êxito para este ano. Segundo, o que é que nós criamos, reduzimos a dispersão na redação, colocamos as cinco competências, colocamos novas instâncias de correção, para que a gente tenha a maior objetividade possível num texto, e todo texto tem algum grau de subjetividade, para que a segurança aos estudantes, do rigor da correção e dos procedimentos. Por que é que nós estamos fazendo guia para o professor e para os corretores, para os estudantes? Porque os estudantes saibam exatamente o que se espera dele, em cada uma das competências, o que é que é um bom texto, como é que vai ser feita a correção, para que ele planeje, junto com os seus professores, ou isoladamente, a sua estratégia para o desenvolvimento da redação. Sabendo que são aquelas competências, que todas têm o mesmo peso, que a média final, se houver discrepância, haverá um terceiro corretor, e, além disso, se precisar ainda uma banca final. Então, isso tudo nos dá mais segurança na realização do Enem. A gente quer, cada vez, aprimorar mais e aprender sempre com as nossas experiências para aperfeiçoar. Nós trouxemos o que tem de melhor em termos de pesquisa nessa área no Brasil, os melhores cientistas que nós temos nessa área. Quero até adiantar para vocês o seguinte. Em julho, nós estamos lançando um edital de R$ 2 milhões para pesquisa de avaliação educacional. E o foco prioritário é exatamente a avaliação em testes educacionais de larga escala, competências, habilidades, correção de redação e questões dissertativas. Então, nós estamos também investindo na pesquisa para aprimorar cada vez mais a correção da redação e as questões dissertativas, ou seja, o planejamento das avaliações e o processo de avaliação propriamente dito. Em relação ao acesso, o MEC fez um termo de ajustamento de conduta com a Justiça no final do ano passado e ficou definido, desde aquela época, portanto, independente de lei de acesso, que os estudantes teriam acesso para fins pedagógicos à dissertação. E isso será mantido. O que nós estamos concluindo é... Já apresentamos todos esses procedimentos para o Ministério Público e, posteriormente, com o juiz, nós vamos definir a operacionalização do acesso, porque ela tem que ser individualizada. E, da mesma forma do Enem, tem que ter absoluta segurança, que o aluno peça e receba aquilo que é direito dele, o acesso à redação para fins pedagógicos. Então, nós estamos agora negociando, no âmbito da Justiça do TAC, como será a operacionalização para ter absoluta segurança desse procedimento. Ministro, aqui. A previsão de candidatos, nós temos, mas, como nós vamos ter um sistema online de inscrição, nós estamos trabalhando com cenários. Sempre nós estamos trabalhando com o cenário mais estressado possível, ou seja, com mais candidatos possíveis e com fatos isolados que podem exigir agilidade para poder melhorar o serviço. O Dênio, que é o nosso gestor de sistema, antes de começar o Enem, ele tinha uma grande cabeleira, olha como é que ele está. Ele cuida ali dos 339 mil itens que nós estamos, checklist, para poder garantir a operacionalização. Então, a avaliação, olhando a trajetória, deve crescer. Ali tem uma certa taxa de crescimento. Abre a curva, o primeiro, ali. Projetando aquela curva ali, nós iríamos para alguma coisa em torno de 6 milhões, entre 5 e 800, 6 milhões e 100, mais ou menos o intervalo. Mas, de qualquer forma, para nós é indiferente. Nós estamos trabalhando sempre, além dessa margem de segurança, além da tendência de crescimento. Ministro, Rogério Lisboa, da Rádio Estadão e ESPN. Na última prova, no último Enem, aproveitando que o senhor está falando de segurança, houve o problema de vazamento de provas que teve um embate jurídico por causa disso, as provas que acabaram vazando os gabaritos no Ceará. O que o Ministério da Educação está fazendo em relação à segurança desse não vazamento de informações antes mesmo da realização das provas? Até alguns cadernos foram trocados na época, alguns repetidos. Em questão de segurança, nesse aspecto, o que está sendo feito pelo Ministério da Educação? No ano passado, não houve nenhuma troca de caderno. O único problema que nós tivemos foi específico no Estado da Federação, indícios, e depois se verificou, que de fato ocorreu, de que no preteste de preparação para o Enem, houve vazamento de informações. Então, nós mudamos a nossa metodologia para ter muito mais segurança em relação ao preteste. Estamos bastante seguros dos exames que faremos. E temos certeza que esse risco, hoje, ele não está presente no próximo exame. Mas o que realmente foi mudado nisso? Foi mudada a maneira de fiscalização do governo sobre isso? Exatamente porque é uma questão bastante sensível, que nós temos toda a segurança. Até para não contar para você como é que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo com todo sigilo, com todo rigor, e a Comissão de Cientistas está acompanhando detalhadamente. Exatamente porque ela exige sigilo e rigor. Então, o banco de itens é uma questão de sigilo, é um cofre. É um cofre do MEC que tem que ser preservado como um cofre, aqui e em qualquer lugar do mundo. Então, nós temos aí uma metodologia bastante segura e rigorosa para não ter os problemas que tivemos no passado. Agora, as provas chegaram para 5,4 milhões no horário certo, em todas as salas, voltaram no horário certo, todas foram certificadas e nós não tivemos nenhum problema logístico. Apesar disso, e aí eu disse, nós tínhamos no ano passado 1.200 itens para pontos de atenção, para ter um checklist. Esse ano nós triplicamos o rigor. Eu mostrei aqui um quadro. Abre aí para mim. Eu acho que ele não estava aqui no início. Esse aí é o checklist. Aqui nós temos 3.439 itens que estão sendo analisados, sempre com prazo, quem executa, quem valida e alguns itens mais complexos ainda precisam de uma certificação. Então, isso que eram 1.200 pontos, hoje são 3.439 itens. Nós praticamente triplicamos o rigor de acompanhamento e fiscalização para cada um e aumentamos também o nível de segurança, para ter controle logístico e gestão do sistema. Ministro Elisiane, da Rede TV, só aproveitando esse quadro, esse checklist a gente pode dizer que é todas aquelas pessoas que estão envolvidas no Enem, como se fosse uma checagem de segurança. Não, é uma checagem de tudo. Até para dar essa entrevista, para ter o edital pronto, aí amanhã sai no diário oficial, certificada a redação, que o conteúdo é aquele, que juridicamente é o que foi acertado, há um procedimento de controle e de avaliação. Tudo no Enem passa por uma avaliação detalhada. sobretudo a operação no dia, nos dias. Nós precisamos de 400 mil, precisamos no último Enem, 400 mil profissionais trabalhando no mesmo dia, com o mesmo padrão de comportamento, com as mesmas atitudes, com as mesmas exigências, com a mesma orientação, de prover a prova, de receber a prova. Eu disse, nós percorremos o ano passado 304 mil quilômetros. E a prova tem que percorrer em segurança. Não pode ter assalto no carro, ele tem que chegar na hora, enfim. E toda essa gestão, essa operação altamente complexa, está dentro desse checklist. E nós estamos acompanhando desde agora, você está vendo, nós estamos mostrando ali uma série de pontos que estão verdes, porque são itens validados para a gente poder preparar o próximo Enem. E sobre o guia, ele vai ser entregue antes para os alunos? Vai, ele vai ser entregue em julho, estará disponível no portal do Inep e do MEC, o guia detalhado com todas essas explicações em relação a como é que se faz a correção, quais são os critérios que são utilizados, quais são as competências, bons exemplos de redação para cada uma das competências, para que ele saiba exatamente o que se espera dele. E tudo mais que diz respeito à orientação estará disponível em julho, tanto para os alunos como para os corretores, que já estão também identificados, certificados, mas eles receberão um guia detalhado do que se espera na correção. Ministro, Flávia da Folha, só para tirar uma dúvida, essa última banca mencionada, esse quarto nível, que hoje não existe, se ela implica algum tipo de custo adicional para a aplicação do Enem? E se, em 2011, pelos números que a gente tinha, pelo menos que foram divulgados, houve cerca de 120 pedidos judiciais de estudantes para acesso à redação? Queria saber se tem uma expectativa de vocês de quanto para reduzir esse número, de zerar, de metade dessa expectativa? O que vocês esperam com essa nova sistemática? Não, olha, há um aumento de custo, mas pode ter certeza que ele é muito menor do que o custo de um equívoco na correção. Então, é um investimento que vale a pena, para que os estudantes tenham total segurança. Todo esse procedimento de correção, ele é mais exigente. Nós precisaremos de mais corretores, são mais instâncias e toda a preparação também é mais rigorosa. Mas é isso que dá segurança, é o que nós queremos para os estudantes. Em relação, nós esperamos que, com o termo de ajustamento de conduta e assegurando o acesso para fins pedagógicos de todos os estudantes, realmente não haja judicialização mais dessa questão, que isso esteja pacificado e certificado. Agora, dependemos ainda, como é que nós vamos operacionalizar, porque é uma operação complexa. Quer dizer, eu tenho que fazer com que, logo depois do exame, no prazo que for possível, cada aluno que solicitar a sua redação, a redação dele efetivamente chegue dentro do prazo que foi acordado, aonde deverá chegar. Então, essa operação também é uma operação logística complexa e nós queremos fazer com toda a segurança. Se, eventualmente, nós colocarmos todas as redações para que ele tenha acesso a um portal, o portal tem que funcionar, ele tem que ser imune a ataques de hackers, cada aluno tem que ter a senha, enfim. É, ainda assim, um sistema complexo. Então, está passando pelo mesmo filtro, pelo mesmo padrão de rigor para nós acordarmos junto com o juiz e com o Ministério Público para que a Justiça, que a gente atenda todas as condições do TAC que nós firmamos. Ministro Rafael do Estadão, boa tarde. Ministro, eu queria saber a questão dos itens da lista de mais de 3 mil itens. É a empresa módulo, a mesma que fez a listagem do ano passado, continua esse ano com... Continua. É uma empresa que tem grande certificação em gestão de risco. A experiência do ano passado mostrou que foi extremamente eficiente, nós não tivemos nenhum problema na realização das provas, que era a parte mais desafiadora. Mas, exatamente por essa memória, essa experiência, junto com o INEP, CESGAM Rio e todos aqueles que fazem parte da rede do Enem, nós aumentamos as exigências de certificação e de avaliação, praticamente triplicamos os pontos de atenção. A parceria com o Inmetro também continua para esse ano? Continua? Continua. O Inmetro é um parceiro indispensável em todo o processo de trabalho que nós fazemos. E no ano passado, houve... O resto, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e toda a parte de... As secretarias estaduais também, todas essas... O CESGAM Rio. Então, toda a rede, os Correios, quer dizer, é uma rede bastante complexa de parceiros que estão aí previamente sendo incorporados nessa estrutura. E, ministro, no ano passado houve uma série de críticas quanto à atuação dos fiscais. Teve até um repórter do meu jornal que virou fiscal no mesmo dia de aplicação do exame. Qual vai ser a mudança no treinamento dos fiscais? O MEC vai cobrar mais, o consórcio, o CESGAM Rio? Rafael, como você é tão dedicado a essa pasta, a primeira coisa que eu vou pedir, eu vou botar um gestor só ali no checklist para acompanhar onde é que você está no dia, para ver se você também não virou fiscal. Não, nós estamos buscando aprimorar o credenciamento dos fiscais e padronizar a atuação deles, a orientação, buscando aprimorar o treinamento prévio para que a gente tenha um padrão isonômico. Agora, o ano passado foram necessários 400 mil no dia, talvez a gente precise um pouco mais esse ano. Então, é um trabalho bastante exigente. Mas nós estamos trabalhando fortemente para ter um padrão de atuação e uma avaliação prévia desses fiscais. Ministro. E também o Enem, nós não tínhamos o comitê de governança que estava previsto e que foi instituído. Toda gestão hoje tem um comitê de governança e que trabalha exatamente, aprimorando, como vocês estão vendo, e tem trabalhado intensamente para apresentar essa estratégia. Ministro, Gustavo Gantuado, Portal Terra. Eu queria saber se uma das maiores críticas, na verdade, em relação ao ano passado, com todo o problema da correção da redação, foi o sistema de pagamento dos avaliadores, dos corretores. Queria saber se houve alguma mudança, se há alguma mudança para esse ano no sistema de pagamento, que é por número de redações corrigidas. E aí eu tenho uma outra pergunta também, que é saber se, com a mudança no corte da certificação, se houve também alguma mudança no corte do ProUni. O ProUni, nós vamos lançar o edital, que está hoje já disponibilizado. É a adesão das instituições universitárias ao ProUni. E depois as regras do ProUni, a gente discute um pouco mais à frente. Em relação ao pagamento, quer dizer, o procedimento é o mesmo, o que nós também queremos aprimorar. E também o consórcio e o comitê de governança estabelecem qual é o papel de cada um dos avaliadores, que, como vocês viram agora, ele está... ele também foi alterado. Só que, como essa é uma estratégia nossa para a redação, nós não divulgaremos. Cada corretor vai receber um manual, todas as condições ali estão previstas, do que se espera, enfim, todo esse detalhamento que eu fiz. Agora, qual é a nossa estratégia para monitorar esse processo de correção efetivamente, é uma estratégia do comitê de governança? Mas a remuneração, estamos buscando de remuneração, foi um motivo? Não, nós estamos buscando aprimorar, porque nós tivemos algumas críticas, estamos buscando aprimorar o sistema de pagamento. Vai ter mudança? Não, estamos aprimorando. Vamos ver, espero que a gente faça de uma forma que todos os corretores fiquem satisfeitos e nós com o trabalho deles. Ministro, aqui é Geisa Duarte, da TV Globo. Eu queria perguntar para o ministro e para o presidente do Inep também. Mas aí, falando mais sobre o conteúdo, essa mudança de critério de correção que vocês fizeram, eu queria que vocês dessem a opinião se isso não está tornando a redação muito... não sei se eu vou usar o termo técnico... muito técnica. ao tentar diminuir a subjetividade e colocar objetivos mais específicos, esses cinco módulos, se vocês não estão com isso tornando a redação muito técnica e, com isso, também dificultando a vida dos alunos da rede pública, que são menos treinados porque não fazem cursinhos? Não, essas cinco competências sempre existiram. O que nós estamos fazendo agora é, primeiro, fazendo um guia para que eles saibam o que se espera de cada competência. Um guia padronizado para ele e para o corretor. Segundo, não só orientar o que se espera, mas considerando que cada uma dessas competências deve ser avaliada também a discrepância. Qual é todo o esforço que nós estamos fazendo? É fazer um filtro mais rigoroso e mais instâncias para que haja a maior convergência, a maior objetividade na redação. Porque a redação tem sempre um componente subjetivo. Tem sempre... você aprecia um texto, você gosta de uma forma, o outro gosta de uma outra forma, você pega a poesia. Tem várias linguagens da poesia. Cada um tem uma preferência agora. Quando você vai fazer um exame numa escala de mais de cinco milhões de pessoas, tem que ter objetividade, tem que ter regras, tem que ter uma matriz e um filtro mais rigoroso para que não haja dispersão e que a gente tenha a maior convergência possível. Por isso, são quatro níveis de correção. Antes eram três. E, por isso, nós reduzimos o grau de dispersão entre os corretores. Isso não muda nada para quem vai fazer a redação. É que, antes, os corretores podiam divergir até 300 pontos. Não tem nada a ver se é técnico ou não. Agora, eles só podem divergir 200 pontos. E, em cada competência, ela está sendo avaliada especificamente, para que tenha objetividade. Se tiver uma grande discrepância numa competência, por exemplo, houve fuga ou não ao tema? Isso tem que ser avaliado. Que é um exemplo, claro, que sempre aparece. Então, nós estamos buscando o maior rigor, a maior convergência na correção. Mas isso não muda as competências que já eram estabelecidas para a redação. Nós só estamos buscando ajudar ao máximo os estudantes do que é uma boa redação, quais são as competências, o que é que se espera dela, com os avaliadores que estão trabalhando com a gente, o comitê científico. Ministro, me permite? Porque essa questão foi amplamente discutida. Veja, e o ponto é muito interessante. O que é que acontecia? As competências, como o ministro disse, sempre existiram. Quando elas não eram explicadas e detalhadas e disponibilizadas, o que é que acontecia? Alguns segmentos podiam se incorporar mais que outros. Aí é que não era democrático, aí é que não incluía. O que nós estamos fazendo agora, quando você faz essa explicação de cada competência do que se espera, disponibiliza isso e não deixa a interpretação ficar só para segmentos, você disponibiliza, induz aquilo que nós queremos no ensino médio e democratiza, ou seja, as escolas públicas vão receber, todos os estudantes vão saber. Então, nós estamos exatamente fazendo esse ponto que você diz. Além de, tecnicamente, nós estamos assegurando uma correção mais precisa para todos, nós estamos disponibilizando para todos as informações do que se espera. E esse é um grande avanço, porque exatamente oferece a todos os estudantes, independente da classe social, da escola pública ou privada, as informações para ele fazer uma boa redação. Ministro, Renata Varandas, da TV Record. Aqui, ministro. O senhor acha que, com essas mudanças, vai ter uma adesão maior ao Enem, já que a credibilidade deve aumentar por conta disso? Gostei muito da sua pergunta. Espero que essa coletiva ajude a aumentar a credibilidade e a confiança. Esse é o objetivo do Enem. É um esforço, vocês estão vendo, é um esforço muito grande, muito rigoroso para a gente fazer uma prova que dê segurança ao estudante e que seja, porque como é uma prova de seleção, que seja mais justa, que realmente os melhores se destaquem e que eles saibam quais são as regras da competição. Porque é difícil você entrar numa competição, que a regra é mais ou menos isso. Quanto melhor definida for a regra, mais chance a pessoa sabe de qual é a sua estratégia para atuar e o que ele tem que estudar, quais são as habilidades que ele tem que desenvolver. E ajudo também os professores a orientarem os estudantes. Quais são as competências, o que ele tem que desenvolver, quer dizer, é toda uma orientação para a avaliação, reduzindo a subjetividade, que era uma das críticas em relação à redação. E também como a logística e a gestão estão muito mais rigorosas e como nós fortalecemos muito o banco de testes, o banco de itens já pré-testado, eu acho que nós temos muito mais segurança do que tínhamos antes. Mas vamos trabalhar muito para que tudo isso que nós estamos planejando aconteça exatamente como nós estamos planejando. Porque é um exame muito grande, como eu disse no início, muito complexo, num país muito heterogêneo, e é uma experiência relativamente nova quando a gente compara com os outros países, mas nós estamos, eu diria, conseguindo fazer muito mais rápido. Aqui tudo é... baseia um país que é rapidinho e tardio, tudo acontece mais tarde, mas acontece mais rápido, porque a gente também aprende com as experiências dos outros. e é o que nós estamos fazendo. Boa tarde, ministro. Ana Lúcia, da UNB Agência. São três perguntas. A primeira, enquanto vocês estimam que aumenta o número de corretores com essas mudanças na redação, a segunda questão é, quando o senhor fala da participação dos cientistas, dessa comissão que os ajudou na formatação desse modelo, o senhor está se referindo também à atuação do CESP, ou é um grupo maior que participou desse trabalho? E queria saber também como está o andamento da questão da transformação do centro em empresa, e faço essa pergunta aqui numa coletiva sobre o Enem, porque, por conta da relação que há entre o Enem e o trabalho realizado por eles. Bom, em relação aos corretores, nós vamos ter um aumento de 40%. Nós tínhamos em torno de 3 mil corretores, teremos agora mais 1.200 corretores. Então, realmente, nós tivemos que aumentar para poder ter esses níveis e essa exigência. Em relação à contribuição, à formulação para elaboração, nós constituímos o Comitê de Governança, constituímos o Comitê Científico e tivemos um debate muito próximo, e faço um agradecimento público, à BAV, Associação Brasileira de Avaliadores. Esse edital, inclusive, que nós estamos lançando, para pesquisa em relação a esse tema, é para que a gente tenha, para o futuro, ainda mais subsídios e melhores condições e mais técnicos e mais profissionais qualificados para avaliação da redação e questões dissertativas. Então, nós estamos investindo nisso também para o futuro. E eles foram fundamentais para toda essa questão. De fato, a transformação em empresa é uma exigência que nós esperamos poder resolver. É uma questão que não depende do MEC só, ela é mais complexa. Mas é muito importante que a gente dê total segurança para as instituições parceiras realizarem o Enem. Se me permite, só complementando, quando o ministro pediu que nós montássemos esse Comitê Científico, o que nós fizemos? Nós pedimos à BAV, com total independência e isenção, que ela nos indicasse os especialistas. Então, todos os especialistas foram indicados pela BAV com conhecimento na área de psicometria, de avaliação educacional. Então, quatro membros externos. Nós temos técnicos da DAEB, então, é um comitê assessor técnico. Os técnicos nossos, mais os técnicos externos, com total independência da BAV que os indicou. Ministro, Paula Filizola, do Correio Brasiliense. Eu gostaria de saber quantos itens o Banco de Itens tem hoje. Paula, você sabe que a gente gosta muito de você na área de educação. Mas essa é a informação que eu não posso dar. Não temos como oferecer essa informação, mas eu posso lhe assegurar que nós tivemos um avanço muito substantivo. E mais, nós vamos fazer novos mutirões e mais pré-teste e vamos aumentar cada vez mais. Porque, quanto mais cedo eu pré-testar, mais segurança eu tenho ao longo do tempo. Então, nós vamos continuar trabalhando intensamente para aumentar o Banco de Itens. Ministro, Rafael do Estadão, ano que vem teremos dois Enem, como tinha sido prometido para esse ano. E o MEC estuda, dá validade para o exame, de que a prova tem uma validade de dois anos. Era uma discussão que já tinha sido comentada antes. A sensação que eu tenho nas entrevistas com o Rafael, ele é sempre o Márcio, eu sou o Barrichello. Eu estou sempre em segundo lugar, atrás um pouco. Vamos deixar isso para uma próxima conversa. Faremos no futuro aí uma conversa sobre esse tema específico. Eu não gostaria de me adiantar, antes de passar pelos 3.439 itens. A hora que eu tiver os 3.439 itens checados, eu anuncio. Então, vamos aguardar e esperamos ter boas notícias mais à frente, mas vamos um passo de cada vez. Vamos concluir aqui, fazer bem feito o que nós estamos fazendo, cumprir essa etapa. O Enem é este ano. Nós temos tempo até o ano que vem para poder fazer um anúncio. Obrigado, gente. Você acompanhou o anúncio do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre as novas regras do Enem. Os alunos podem se inscrever de 28 de maio a 15 de junho. Este ano, as provas serão realizadas nos dias 3 e 4 de novembro. E o resultado final sairá no dia 28 de dezembro. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E o resultado final sairá no dia 28 de maio a 15 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 de ma